Olá amiguinhos, como estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids. No vídeo de hoje, trouxe-vos este jogo muito giro da Princesa Rapunzel. Um jogo que nos foi dado pela Yuinas de Somnis. Aqui temos a Princesa Rapunzel e temos até a cintura. É um busto da Rapunzel. E neste busto, temos muitos, muitos acessórios para fazer penteados à Rapunzel e para a pôr-nos muito, muito bonita. Já viram? Vejam aqui, um bocadinho mais perto. Temos a Rapunzel, temos uma escova, temos verniz, temos uns autocolantes para as unhas muito giros, Temos uma flor para o cabelo, extensões e uns ganchinhos. Vamos ver aqui por trás o que é que traz mais. Vejam. Temos uma menina que está a brincar com o busto da Rapunzel e está a pentear. E temos aqui alguns exemplos de penteados que podemos fazer. Temos aqui os acessórios. O que é que vocês acham? Acho que vai ser divertido, não acham? Vamos abrir? Então vá. Vamos tirar as peças todas para fora. Então vá, bora. Ui, olha aqui, está um giro. Muito giro. Olhem, tantas coisas. Temos aqui também os acessórios que eu já falei. Vamos tirar. Vejam. Uma extensão de cor lilás. Temos aqui mais uns ganchinhos para o cabelo. Olhem, tantos giros. Isto abre assim. Muitos giros. Vamos a ver quantos é que vem. Temos mais outro. Com um camaleão. Vamos ver o que é que tem mais. Temos mais outro ganchinho. Muito giro, já viram? E temos mais uns elásticos para o cabelo. Muito, muito giro. Vamos agora ver o que é que tem aqui mais. Vamos ver daqui. Vamos tirar isto. Vejam aqui. Temos uma escova. Temos uma escova. Muito bonita. Temos o verniz para as unhas. Mais uns autocolantes para pôr nas unhas. E mais este acessório para o cabelo. Muito giro. É uma flor. Está muito giro. Vejam? Vocês veem? Muito bonito. E agora, por fim, vamos tirar a nossa princesa Rapunzel. Já temos cá fora. Já cá está. Bem, o que é que lhes parece? Vamos começar. Temos que começar por pentear a Rapunzel um bocadinho. Olha, vejam. O cabelo é tão grande. Muito, muito grande. Olha, tão giro. Muito bonito. Bem, vamos começar por pôr os nossos acessórios aqui para o lado. E depois vamos pentear a Rapunzel. Vamos pôr aqui a nossa flor. A extensão. Os ganchinhos e os elásticos. Vamos aqui. Vamos tirar estes elásticos daqui. E assim. Vamos deixar o cabelo solto. Já tiramos um. Vamos tirar o outro. Tem aqui outro. Também tem um elástico. Mas vamos deixar este assim. Bem, vamos começar. Parece que é de verdade este cabelo. Muito giro. Vejam. Muito giro. É muito bonito. Olá, Rapunzel. Gostas que penteiem? Sim, sim. Adoro. Olá a todos. Olá. Então, se tu gostas, vamos continuar a pentear mais um bocadinho. Está bem? Sim, sim. Põe-me muito bonita. Bem, Rapunzel. O que é que tu queres que a gente te faça? Bem, não sei. Pode ser uma trança. Queres uma trança? Ok. Então, como tens o cabelo muito grande, vamos fazer uma trança. Vamos ver como é que sai. Vamos separar o cabelo em três partes. Assim. E, no fim, vamos fazer uma trança. Vamos ver se tu gostas. De certeza que vou gostar. Vamos ver depois como é que fica. Fazemos assim. Olha, está a sair muito bem. Vejam. Tens um cabelo muito bonito, Rapunzel. Ah, muito obrigada. Eu cuido muito bem dele. Muito bem. Faças muito bem. E aqui temos a trança. Vamos pôr um elástico destes. E seguramos a trança. Gostas, Rapunzel? Ai, sim. Adoro, adoro. Está muito bonito. Se quiseres, também podes pôr assim do lado. De um lado ou do outro. Ai, sim, sim. Gosto muito. Podemos fazer mais qualquer coisa, sim? Sim, sim. Pode ser. Olha, podemos fazer assim. Podemos enrolar. Fazer assim. E fazer como que um pompom. Fazer assim. Fica muito giro. Vamos ver. Vamos desfazer este penteado. E vamos fazer outro para ficar diferente. Vamos tirar um bocadinho de cabelo daqui. Vamos passar aqui para o lado. Assim. E podemos segurar aqui com um lanchinho. A ver. Vamos ver como é que fica. Assim. Muito bem. Agora, vamos fazer o mesmo para o outro lado. Vamos agarrar um bocadinho de cabelo deste lado. E vamos passar para aqui. Assim. E cá está. Vejam. Está giro? Rapunzel, gostas? Ai, adoro. Adoro. Está muito giro. Estou muito bonita. Sim. Podemos fazer mais qualquer coisa. Temos aqui uma extensão. Então, podemos pôr a extensão assim. Aqui de lado. Vamos ver como é que fica. Vamos fazer assim. Prender. E deste lado. Olha. Rapunzel. Estás muito bonita, Rapunzel. E já. E aí. Quero ser, que o Pim-Pim-Pim que me 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 me. e cortes mas aqui roda roda, roda vamos usar a roda e vamos pintar vamos pintar aqui e aí são muito bonitas aqui, ou também e aqui tá muito bonita e agora vamos pintar os olhos enquanto as unhas ficam vamos pintar o outro vamos pintar os olhos assim olha, tá muito bonita muito bonita com a mesma cor das unhas e aí tá as unhas já ficaram então vamos pôr estes outro plantinhos para enfeitá-la então vamos pôr aqui um coração aqui olha, tá mais bonita e aqui mais outro muito bem e agora temos aqui umas com os brilhantes que podes pôr aqui aqui no olho que fica muito bonito sim ui Rapunzel, estás tão bonita estás muito, muito bonita gostas? sim estou muito, muito bonita muito obrigada então amiguinhos, gostaram? eu adorei espero que vocês tenham gostado também se gostaram deste vídeo já sabem tem que pôr um gosto e partilhar com os vossos amigos e subscrever ao nosso canal um como o Kids porque nós estamos sempre a fazer vídeos muito giros como este para vocês um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau, tchau